Meu ateliê a céu aberto! Olá moças e rapazes, senhoras e crianças que acompanham trabalhos de arte aqui pelo YouTube. Sou Nazartes Alves e hoje nós vamos fazer uma coisa muito bacana e criativa. Aonde é que está? Cadê, cadê? Está aqui. Olha, gente, a partir de um arame 18, galvanizado, né? Olha, um arame. Você vem aqui, né? Coloca dentro, pega a cola quente. Vou levantar aqui, que é para facilitar mais. Olha, você pega a cola quente e vai colando, né? Gente, vocês nem imaginam o que vai sair daqui. Opa, não colou bem aqui. Tem que botar mais cola. O arame sempre dentro, né? Vamos colando. Vamos até o final. Já, já, a gente acaba aqui e vamos para o próximo passo. Vai descendo aqui o arame. Olha. Se sobrar um pouquinho aqui do arame, a gente vem aqui com esse alicate e apara sem problemas. Olha. Olha, não pode sobrar nada aqui, vista ambulante. Está aqui. Olha, gente. Vem aqui assim, bem rente mesmo. Espera aí que eu estou sem... Coordenação motora, agora foi. Agora foi. Então. Aí, gente, feito isso, você dobra, né? Pega uma tiara de modelo para fazer assim o corte aqui, né? Tipo assim, gente. Olha. Vocês veem assim. E vamos fazer um corte para moldar aqui, né? Espera aí que aqui tem que afastar mais o arame. Colar mais aqui para ele descer. Pronto, gente. Aqui colando o arame. E dando mais uma paradinha, né? Que o danadinho... Não era para ele ter descido aqui. E o danadinho... Não me obedeceu esse danado. Né? Aí, ó. Feito esse lado assim, Um molde já da... Da nossa futura tiara. Não tem problema se o papelão Dessa coisadinha aí, Porque depois a gente arruma tudo. Olha, gente. Então. Aqui, ó. Já formou. Ó. Não? Uma tiara, né? Espera aí. Só um pouquinho aqui para... Aqui. Bom, agora... Olha, né? Gente. Agora, o próximo passo... Ela já está aqui. Toda prontinha, né? Ó. Cortadinha. Aí, você pega um... Essas fitas, né? Que a gente compra em armarinhos, né? Você... Vem aqui... Com a cola quente... Para iniciar o trabalho. Ó, gente. Você passa, né? A cola quente. Né? No começo, a gente passa. E lá pela metade do caminho, Também a gente vai passando. Ó, né? Feito isso... Vamos deixar assim um pouquinho, Que é para fechar aqui no final, né? Ó, mais um pouquinho aqui. Ó. Aí, você vai... Enrolando... Toda... A peça. Isso aqui é só o começo, né, gente? Para vocês verem como é que faz. No final, você vem aqui, fecha aqui. Né? Ó, vai, vai. Pronto. Eu já tenho ali uma... Toda enrolada, né? Vocês já viram aqui como é que é? O babado, né? E aqui já está uma feita, né? Ah, esqueci de dizer. Calma aí. Nasa é a gênia! Olha, mágica. Né? Tem essa aqui já feita. E essa daqui, nós vamos terminar agora, né? Gente, de antemão, eu vou logo dizendo. Eu vou até tirar o chapéu aqui. Olha. Olha só. Tchan, 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 tchan. Olha o que você faz com a tiara. Olha. Olha. Parece que não presta mais. Mas ela é inquebrável, porque você colocou o papelão com o arame galvanizado. Olha. Ele fica seguro e volta a ser a tiarinha normal, olha. Gente, que show, né? E feito isso, você vai decorar a sua tiara. Olha. Toda bem acabadinha aqui, olha. Né? Você vai agora enfeitar a sua tiara, gente. Olha só. Você mede assim, mais ou menos, uns três dedos daqui. Meus dedos estão tudo, as pelinhas saindo, porque é tempo de frio. E aí, já viu, né? Vamos ver aqui. Três dedos. É a base. Pronto. Vamos começar daqui. Três dedinhos. É. Agora vamos colocar esse enfeite aqui, gente. Olha. Vamos com a cola quente, né? Você pode usar também a cola instantânea. Eu não gosto da cola instantânea, gente. Não gosto mesmo. Aquilo lá é perigoso. Olha, gente. Vamos colando o enfeite. Segurando. Olha. O processo que vocês vão fazer é aquele do início, né? Que dá certo, gente. Essa daqui eu já fiz pesquisas aí no YouTube. Assim, com o papelão. Ainda não vi, né? Feita assim desse tamanho, não. Eu já vi aquelas mais finas que são inquebráveis, né? Já. Agora assim, grande. E dobrar como eu dobrei aqui, ainda não vi, né? Se vocês, por acaso, já viram aí nas suas pesquisas pelo YouTube, comente aí embaixo, ok? Olha, certinho a medida. Ó, gente. O vídeo tá um pouquinho grandinho hoje porque passo a passo é assim mesmo, né? Porque as pessoas têm que aprenderem, né? Bem direitinho, que é pra poder vender as suas coisas, dar de presente, né? Olha, gente. Acabadinha da Silva, gente. Hã? Mais uma ajeitadinha aqui. Pronta pra usar. E, geralmente, pra menina, a gente faz com uma florzinha. A gente molda ela assim, gente, olha. Assim. Ó, fica parecido. Olha, igualzinha a outra aqui, né? Só que tem outra decoração. Olha aqui, produção. Aqui em cima. Meu chapéu vai pra lá. Olha aqui. Você pode enfeitar, assim, as beiradinhas com linha, né? Dourada, a cor que quiser. Você pode colocar um lacinho, se for pra menina, né? Claro. Homem não vai usar, né? A gente é a menina. As senhoras, geralmente, usam com lacinho, com um coraçãozinho, né? Que eu já vou fazer outras com vidro também. Olha, temos também esse aqui, olha. Que linda, né? Tudo isso é decorar... É que você compra em chinês, casas de armarinhos baratinhos, gente. Você vai gastar pouco. Eu gastei pouquíssimo aqui, né? É restos de coisas de armarinhos, dos armarinhos que você compra. E é isso, gente. Você também mede. Geralmente, dá 40 centímetros. A tiara todinha ao redor, assim. Todinha. Você mede direitinho o papelão na hora de cortar. Todinho, né? Foi bem dada a explicação, gente. Espero que vocês façam. Você tem aí em casa, assim, um modelo, assim, que para tirar o molde, assim, moldar a parte de baixo, né? Para que eu tenho essa daí. E agora, minha gente? Eu não sou besta nem nada. Eu vou experimentar a minha criação. Uh! Espera aí. Olha só. Vou ajeitar aqui meus cabelos. Olha, gente. Olha só a minha criação. Olha aí, Jota. Filma aí. Olha. E não dói a cabeça, né, gente? Nossa, eu amei, gente. Essa minha nova criação com papelão. Com papelão, né, gente? Olha. Papelão. É só moldar aqui tudo direitinho. Moldei só de um lado. Depois eu vou terminar essa aqui. A outra também que está ali. Vou fazer várias, né? Agora eu vou colocar essa outra. Toda no brilho, né, gente? Olha só, gente. Estou bonita a produção? É. Ele disse que sim, gente. Olha. Olha aquele trabalho lá. Quando eu era mais jovem, um artista de rua, o Pérez, fez para mim. E me deu de presente. Né? Tenho também outra. Depois eu mostro para vocês. De outro artista aqui de Portugal. Gente, olha. Canais parceiros. Ateliê Arte e Evolução, Maurício Cicleto. Ateliê Arte Life, Alex Alves. Maria Arte, Artesanato. Se inscrevam no canal desses artistas maravilhosos. Ok, gente? Então, foi o que eu tive para hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou aqui com a minha tiarinha. Uma delas. Toquem o sininho para receberem sempre novas notificações. Aqui tem outros. Se inscrevam no meu canal, gente. Para me ajudarem. Compartilhem. O que mais que a gente pede? Se inscrevam. Dá o gostei. Joinha, joinha, joinha. E, gente. Olha, eu já estou com quase 700. Está tranquilo? Está favorável? Está tranquilo? Está favorável? Uh, 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 uh. Ai, meus amores. Vamos rir, minha gente, que ainda é de graça. Não paga nada, nada, nada. E espero que vocês tenham gostado. Foi o que eu tive para hoje. Até o próximo vídeo. Uh, 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 uh.